3, 2, 1, oi DCG Minato, caralho, tá aí Subtier 3 fortalecendo a gente, nem fudei o primeiro sorteio que ele ganha E guys, outra coisa aí, já que a gente tá falando de precaução Nunca uma conta chamada Saulo vai te chamar pedindo aleatoriamente sua conta ou alguma skin sua, tá? Recentemente alguém criou uma conta, Saulo, só que ao invés do L, era um I maiúsculo que parecia L E aí começou a pedir pra galera, ninguém foi roubado porque ninguém é trouxa, mas vai que você acredita numa merda dessa Então se eu te mandar sussurro vai aparecer meu verificado da Twitch do lado do meu nome No sussurro aparece o verificado E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico Simplesmente uma M4A4 Hal com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX Mais uma M4A1S Welcome to the Jungle E 11 facas autotrônicas, incluindo carambite, butterfly, M9, baioneta e muito mais Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais E para você participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO E preencher o formulário que o link está aí na descrição Cada dólar depositado é uma chance de ganhar Boa sorte a todos Vamos lá, clã Saulo Minim Saulo Minim neles Cupom SONHO 35% de bônus 100 dólares vai virar 135 Vamos lá, Saulo Minim de 4 em 4 Ah, não beita, velho Ou beita, né, velho Ou beita Pelo menos para se não for pagar dá emoção Se quiser beita mesmo Deixa eu ver aqui 96 e 98 Já começou, velho Já começou as beitadas 98 e 96 Já logo na segunda Ai, meu Deus do céu Isso, beita a M9 logo de uma vez Aí vinha a luva As duas skins Ai, meu Deus do céu Não precisa beitar nesse nível, cara As duas skins que a gente ainda não ganhou na conta de inscrito Aqui gerando conteúdo Foi luva fade e a M9 gama doppler De ontem para hoje a gente já ganhou Calcium, Tiger Tooth e Freehand Essas duas ainda não veio Mas a gente vai ganhar Pode não ser hoje Pode não ser amanhã Mas um dia nós vai Um dia nós vai Coloca de 5 em 5, Saulo Será que hoje a pagana é de 5, velho? Ontem nós forrou na conta do Code De 4 em 4, velho Então vamos de 5 em 5 Duas 12, velho Se preparem para o 97 e 98, tá? 97 não 93, meu 98 Caralho, os Proveble tão bons Só que não é preciso demais Empaga! Não foi nenhuma skin nova, né? Que a gente já tinha ganho essa handwraps na conta de outro inscrito Mas tá bom Tá legal Agora nós tá querendo o quê? Agora nós tá querendo as as exclusivas, velho A Gama Doppler e a Fade Mas nós tá aceitando essa daqui também Nós tá aceitando também Então já ganhamos a Caution E seguimos Seguimos Depositamos 100 dólares Ah, vai tomar no cu Depositamos 100 dólares Já ganhamos 180 Tá legal 5 tentativas De 5 Com essa mais 4 Não veio Mas já pagou legal Já pagou legal Já pagou legal Já pagou legal Mas pô, nós não Falar que eu não tô querendo outra Tá mentindo Eu tô querendo outra Quer outra? Quero outra Tá Abre 10 de uma vez As últimas 10, assim Como quem não quer nada Pra já beitar legal Que daí vai beitar logo um monte, ó Então paga Agora saímos lindo na fita, tá? Agora saímos legal na fita, velho Tá lá Saímos com faca e luva 100 dólares na caixa sal-lumine Virou 286 dólares A Shadow Free Hand vai vir Pelo Alphi Skins E a Handwraps Caution Não tem Só que dá pra gente pegar Uma Moto Globes Polygon Que vai combinar legal Com a Free Hand dele Ó, ele tem uma K azul laminada Aqui, StatTrek Com adesivo do iBuyPower 14, pô, linda Inclusive azul Pô, acho que é legal A gente pegar a Polygon, mano Ele pediu a luva mesmo Ah, então dá ali Pronto, mano Um kit legal demais Um kit legal demais Verdade Teve um inscrito hoje Que fez uma forra surreal Aqui na live Tem a lojinha da live, né? Que você assiste a live Farma pontos E resgata prêmios Ele resgatou um gift card De 15 reais 15 reais 3 dólares Usou o cupom sonho Subiu um pouco mais Foi pra 4 dólares Mais ou menos Abriu a caixa Saulo Mini E ganhou a Flip Tiger Tooth Tipo Insanamente insano Foi Aqui foi 100% gratuito, né? Que ele nem depositar Ele depositou Tipo Ele resgatou na lojinha O código Ou seja Uma Flip gratuita pra ele Uma Flip Tiger Tooth Insana Bora lá Deixa eu ver se já chegou As skinzinhas Ó, já chegou as duas A Polygon veio Testada em campo E a Shadow Daggers também Vamos traduzir o nome? Uma afirmação Surpreendente Somos todos criaturas Na piscina Eu não tô na piscina não Vocês tão na piscina, chat? Eu queria Tu tá com o seu dragãozinho Aí do lado? Teve um inscrito aí Que eu rachei de dar risada, velho Ele falou que ele não tem Um ventilador Ele tem um dragão Que sopra vento quente Nele o dia inteiro Ó, guys A faquinha 626 reais E a luveta 1.081 reais 1.707 reais 350 dólares Depositamos pra ele Suas recargas 100 dólares 100 dólares Usando o cupom sonho Virou 135 Que virou 350 Na caixa Hum Que caixa Saulo Minim Vamos dar uma olhada Nas skins dele lá dentro do CS Bora Faquinha Shadow Daggers Nossa Float 020 Um belo float Caralho Linda Linda A luvinha Float 032 Linda também Linda Esse cenário da Nucky Ele fica meio Muito brilho, né? Muito brilho Mas dá pra ver mais ou menos aqui Pelo menos Legal Tá show Tá top Pediram pra mostrar também A AK dele Com os adesivos Esse aí By Power Tem muito seu charme, né, velho? Parabéns aí, viu, meu querido? Você não tinha faquinha Agora tens Já tinha uma luvinha Agora tens uma luvinha melhor Isso é csgo.net Isso é cupom sonho 35% de bônus No seu depósito Tchau, mano, profite Você wear a hat, they calla die Me, I'm the dad in the hat You just like clubbing in clothes Me, I like got two new naps Three happy minutes for the road My oldest like counting racks My middle one, she's in the dirt